Bom dia a todas e todos, é um prazer estar aqui com vocês essa manhã. Queria agradecer muito o convite da CTB e da CGTB, saudar o Bira, o Adilson e o convite feito pelo Sérgio Miranda para estar aqui. É uma honra também estar dividindo esse espaço com o Alberto Brocchi, alguém que eu tenho uma admiração imensa pela história da CONTAG e pelo próprio movimento sindical, então é uma honra escutar ele também na sequência aqui. Fico muito agradecida por essa oportunidade de diálogo. Eu vou compartilhar um pouco aqui minha tela, não sei se já está liberada. É possível? Acredito que sim, né? Nos ajuda aí. Sim, liberou, liberou agora. Tá bem, ótimo. Então, às vezes eu acho que a apresentação, ela ajuda porque ela, enfim, tem alguns dados para mostrar e tal. Então, queria... Então, feitos os agradecimentos e o tema que foi colocado é esse do papel da agricultura familiar e segurança alimentar, né? Eu vou... Pensei em abordar três pontos aqui. O primeiro é o que tem sido reconhecido internacionalmente como uma sindemia global, ou seja, a junção de três pandemias que a gente já estava vivenciando antes da pandemia do novo coronavírus. E aí o lugar e o papel da agricultura familiar nessa sindemia que a gente já estava vivenciando. Depois abordar um pouco como que o Estado tem tratado a agricultura familiar e mesmo os espaços e as políticas de segurança alimentar no Brasil. E depois comentar um pouco as necessidades de reações e rearticulações a partir disso. Então, começando com o ponto um, que é esse cenário de sindemia global e o lugar e papel da agricultura familiar. Bom, em 2019, no final de 2019, o The Lancet, que é uma organização, enfim, uma revista científica super reconhecida no meio acadêmico, mas não só, publicou esse material que se chama A Sindemia Global, dizendo que o mundo inteiro já estava vivenciando três pandemias, que era a pandemia da fome, embora todas as mudanças que a gente vivenciou, a fome era um elemento que estava matando muita gente no mundo. O segundo era a obesidade, ou seja, aumentamos muito a produção de alimentos, mas os alimentos que estão sendo produzidos não nos alimentam de uma forma saudável e estavam gerando muito sobrepeso e obesidade e que a gente viu agora com a pandemia o quanto nos deixa mais vulnerável e complica a nossa saúde, né? E a terceira pandemia que o relatório sinalizava era das mudanças climáticas. E, enfim, e todas essas três pandemias bastante conectadas entre elas, ou seja, a forma como a gente produz os alimentos não estava alimentando a população, essa alimentação está gerando obesidades e problemas nutricionais na população e a forma como nós produzimos os alimentos está gerando mudanças climáticas. Então, era esse, e foi bastante alarmante esse estudo lançado em 2019. E aí, e isso antes da pandemia, né? E aí vem a pandemia e, em grande medida, incrementa vários dos elementos que já sinalizavam esse estudo. Só para a gente ter um pouco, alguns números desse cenário, aqui são a fome no mundo. No Brasil, a gente vinha com uma trajetória de redução da fome no mundo e, em 2019, a gente estava com 687 milhões de pessoas passando fome no mundo. O que significava 9% da população mundial, cerca de uma a cada dez pessoas, então, ou a cada uma, a cada nove pessoas, estava passando fome no mundo. E as projeções com a pandemia já, o que estava, esse é o estudo da FAO, as projeções com a pandemia já sinalizam para 2030, a gente ter 841 milhões de pessoas no mundo em situação de fome. E o estudo também mostrava, ou seja, tem um grupo passando fome extrema, mas também tem um bom contingente da população mundial que não tem acesso à alimentação saudável e que enfrenta algumas restrições alimentares, ou não consegue se alimentar bem, ou também está vivenciando situações de fome. E essa população, a gente, nós somos, em 2019, nós éramos 7 bilhões de pessoas no mundo, 2 bilhões de pessoas viviam em situação de insegurança alimentar, ou seja, ou passavam fome, ou tinham acesso, dificuldade de acesso à alimentação saudável. Então, praticamente, 2 quartos da população mundial em situação de insegurança alimentar. E aí, no Brasil, o cenário que era de redução da insegurança alimentar, redução da fome, o que a gente vem observando é desde, enfim, 2016 em diante, uma retomada da fome bastante expressiva. Esse é um relatório que saiu agora em abril desse ano e que vai mostrar que a gente tem 9% da população brasileira passando fome mesmo e 30, agora não estou conseguindo ver aqui, são 34 em situação de insegurança alimentar leve, ou seja, tem privação em termos de alimentação saudável e privações em termos de acesso a determinados alimentos. E como que a população em situação de segurança alimentar vem sendo reduzida de uma maneira bastante expressiva no Brasil, fruto da pandemia, mas não só. E a gente pode discutir isso depois. Esse é um dado que vai mostrar a outra face desse processo, então, que é o sobrepeso e a obesidade. Esse é um dado que vai mostrar que, por exemplo, na América Latina, de 2000 a 2018, a gente teve um aumento expressivo da população com sobrepeso e a gente chegava em 2018 com 60% da população latino-americana com sobrepeso. No Brasil, os dados do Ministério da Saúde vão mostrar que a gente tem 55%, 56% dos brasileiros com sobrepeso e 20% com a obesidade. E aí, novamente, os problemas de saúde que isso traz e a gente viu toda a questão das comorbidades com a pandemia. Então, a forma como se produz hoje os alimentos e como foi bem falado aqui, a gente bate esses recordes de produção todos os anos e o Ministério da Agricultura fala muito isso. No entanto, a gente tem esse cenário de fome que vem se intensificando no Brasil. Não resolve o problema da fome, nos alimenta mal e gera todo o processo de mudanças climáticas que a gente vem vivenciando de uma forma bastante extrema também. Esse relatório vai mostrar, por exemplo, que o setor da agropecuária é responsável por 30% das emissões de gases de efeito estufa, muito mais do que o setor de transporte, que sempre foi identificado como um grande vilão, é responsável por 80% do desmatamento global e por 70% do consumo mundial de água doce. Então, a forma como se produzem os alimentos hoje, desmatamento, queimadas, que a gente está vendo. Eu aqui do Rio Grande do Sul, o Pampa do Rio Grande do Sul está sofrendo uma transformação gigante de paisagem, que é a transformação da área de pastagem natural para a produção agrícola e tudo isso vai, essa mudança na área de produção vai acirrando as mudanças climáticas. Bom, e qual é o lugar ou o papel da agricultura familiar nesse processo? A gente poderia dizer, bom, a agricultura familiar está sendo já e será afetada pelas mudanças climáticas. Um dos relatórios que eu comentei com vocês sinalizava já que as mudanças climáticas vêm afetando a produção de alimentos em determinados lugares já e agravando a situação de insegurança alimentar. Então, a agricultura familiar é afetada por isso, mas a agricultura familiar tem um papel gigantesco também em mitigar e se adaptar às mudanças climáticas. Por quê? Porque a agricultura familiar, em grande medida, a gente está falando de um modo diferente de vida, de produção e de relacionamento com a terra. Geralmente, as práticas são diversificadas, tem muita presença de práticas agroecológicas e a gente poderia falar das comunidades ribeirinhas, das comunidades extrativistas, cuja relação com o meio ambiente e com a natureza é de uma outra forma, é de respeito e é de manutenção da floresta, da biodiversidade. Também todas as práticas de convivência que a gente tem com o semiárido, de convivência e respeito com esse bioma. Então, a agricultura familiar tem uma contribuição gigante em relação às mudanças climáticas. A agricultura familiar também tem sido bastante afetada pela pobreza, se a gente pegar os dados, é no rural que a pobreza e a fome se manifestam de maneira bastante expressiva, mas também a agricultura familiar tem um grande papel para reduzir a pobreza e para acabar com a fome. Dando condições para ela produzir, a gente melhora as condições de vida e resolve o problema da pobreza no espaço rural e fazendo isso a gente contribui para alimentar o mundo. Então, e vai alimentar com alimentos diversificados, territoriais que têm identidades territoriais que valorizam as culturas dos territórios, alimentos mais naturais e menos industrializados que estão muito associados justamente com a obesidade. Então, promoção da alimentação saudável em resposta à obesidade. A agricultura familiar é afetada, a agricultura familiar é a resposta e é a solução. Como que isso se manifesta da agricultura familiar aqui no Brasil? Os dados do Censo Agropecuário de 2017 vão mostrar que, em termos de área, e como o Bira bem falava aqui no início, a gente tem uma desigualdade fundiária gigantesca aqui no Brasil. A agricultura familiar responde por 77% dos estabelecimentos, mas só detém 27% da área no Brasil. Por isso que, em grande medida, a terra é uma das principais limitações ou que gera a pobreza e as dificuldades no espaço rural. Então, isso aqui precisaria ser revertido. A agricultura familiar também é responsável por 67% da mão de obra que a gente tem no espaço rural. Ou seja, é um setor que gera muito emprego. O emprego, como a gente conhece em outros espaços, mas ela está gerando ocupação dessas pessoas. E responde por 107 bilhões do valor da produção realizada no Brasil, o que equivale a 23% e a gente vai ver diferenças aqui em relação às regiões brasileiras. E a agricultura familiar tem um papel gigantesco na produção de alimentos. Aqui são as diferenças entre os censos, que depois a gente pode abordar melhor isso, mas a gente vai ver que a agricultura familiar é responsável por 41% do feijão, 70% da produção de mandioca, é responsável por 50% do café, 36% do frango, 49% da banana, 43% do cacau, 64% do leite, da horticultura 60%. Então, tem uma responsabilidade e um papel muito forte na produção de alimentos. Mas a agricultura familiar vai muito além desses números que o censo que a gente observa aqui. Porque tem várias frutas, lavouras temporárias, alimentos agroindustrializados, produtos coloniais, que o próprio censo não capta, o censo agropecuária, e que a agricultura familiar é a responsável por essa produção. Também a gente poderia falar do papel que é da agricultura familiar na valorização desses produtos que são características territoriais, que marcam a identidade dos territórios. A gente poderia falar do papel das mulheres que trabalham com coco, babassu, dos produtores coloniais, de produtos coloniais aqui do Rio Grande do Sul, do oeste de Santa Catarina, as catadoras de mangaba, as frutas do cerrado, ou seja, tem alimentos que são característicos de determinados lugares que a agricultura familiar tem um papel expressivo. E a gente poderia falar que também é um modo de produção diferenciado, porque a gente está falando de diversidade nas propriedades, geralmente dinâmicas ambientais mais respeitosas ao meio ambiente, com práticas agroecológicas, como a gente estava falando. E, fundamentalmente, a gente está falando de um rural diferente, quando a gente fala da agricultura familiar, porque a gente fala de um rural congente, que é diferente do espaço do agronegócio, que é o vazio, que é produção de soja, que é produção de commodities, mas é um rural sem gente. Então, falar da agricultura familiar é tudo isso. E como que o Estado brasileiro vem tratando a agricultura familiar? Aí a gente poderia dizer, bom, o Estado brasileiro só reconheceu a agricultura familiar em 1995, e o papel fundamental da CONTAG, por exemplo, nesse processo de reconhecimento político e institucional da agricultura familiar e de conquista em termos de políticas públicas. Desde 1995, a gente tem uma trajetória ascendente de diversas políticas públicas para a agricultura familiar. Desde 2016, o cenário que a gente tem é um outro cenário, que é muito mais de desmantelamento e de inação do governo brasileiro em relação à agricultura familiar. A gente vai perceber justamente essas duas estratégias que prevalecem na atuação do governo brasileiro no tratamento da agricultura familiar e da segurança alimentar. Essas duas estratégias são o desmantelamento das políticas públicas e a inação do Estado em relação à agricultura familiar e à segurança alimentar. O desmantelamento, a gente está falando desse processo de redução das políticas, de redução dos recursos que são aplicados para as políticas públicas. E, na ação, a gente poderia dizer, bom, os governos podem não agir por diversas razões. Uma, o problema é muito complexo, não tem conhecimento suficiente para resolver isso, ou não tem recursos financeiros, ou não tem instrumentos técnicos para resolver os problemas. Ou pode ser uma inação ideológica. O governo não concorda, não reconhece o papel desse setor, não entende sua contribuição para a sociedade brasileira e não acha que é papel do Estado atuar e contribuir para esse setor. Já vou voltar em relação a isso. Em relação ao desmantelamento, a gente poderia falar de várias aqui. Eu vou citar algumas, inicialmente, que é de extinção, que terminou com espaços e políticas importantes. Terminou com o MDA, que era o nosso ministério que tratava disso, e, desde então, a agricultura familiar foi circulando em diferentes instâncias, e hoje está no Ministério da Agricultura, mas a gente percebe uma redução política do espaço político ocupado pela agricultura familiar no âmbito do governo federal, e redução dos recursos humanos de gestores atuantes nas políticas para a categoria e também para a segurança alimentar. A gente teve a extinção do Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, depois, o ano passado, o governo recolocou, mas o CONDRAF não está ativo. E o Conselho Nacional de Segurança Alimentar foi extinto, e também a gente não teve mais a criação do Terceiro Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que seria fundamental num contexto de insegurança alimentar e fome, como a gente está vivendo. Extinguiu espaços importantes para a agroecologia, como a Comissão Nacional para a Produção Orgânica e Agroecológica, e a Câmara Interministerial para a Agroecologia e Produção Orgânica no Brasil, também não avançou como era necessário e deveria no Terceiro Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. As políticas territoriais, que eram super importantes, foram extintas, já vinham em crise, mas foram extintas. E um outro foi, a gente todo ano tinha o lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar, que era um espaço em que o governo dialogava com as organizações e indicava políticas específicas para a agricultura familiar. Também não existe mais esse tratamento diferenciado e esse espaço de interação. E mais do que só a extinção desses espaços, a gente está falando de uma mudança na forma como se constroem as políticas públicas, no espaço que o Estado tem de diálogo e de construção coletivamente com as organizações sociais. E isso mudou completamente. A gente também tem uma redução na quantidade de recursos ou na dinâmica das políticas públicas. Um programa muito importante para combater a fome e fortalecer a agricultura familiar foi o Programa de Aquisição de Alimentos, que compra alimentos da agricultura familiar e distribui para a população em situação de insegurança alimentar. A gente vai ver a redução dos recursos de uma maneira super expressiva, principalmente de 2017 para cá. Com a pandemia, o governo recolocou em 2020 850 milhões, o que é pouco ainda, porque não chega, não responde à demanda dos movimentos sociais. E agora a lei orçamentária de 2021 coloca 371 milhões, o que é muito pouco, diante novamente da demanda que a gente está precisando em termos de fome, mas também de comercialização para a agricultura familiar. O Bira comentava dos assentamentos de reforma agrária. A gente pode dizer, bom, os assentamentos começam lá em 85, no primeiro Plano Nacional de Reforma Agrária com o Sarney, e a gente vai ver o quanto foi fundamental, depois com o Fernando Henrique e depois com o governo Lula, a configuração da criação dos assentamentos de reforma agrária e o que vem ocorrendo com eles ao longo do tempo. Em 2019, só teve dois assentamentos de reforma agrária criados no Brasil. Vocês vejam que isso nunca tinha acontecido, esse cenário, desde o início dos projetos de assentamento de reforma agrária no Brasil. E em 2020, o governo Bolsonaro não criou nenhum assentamento de reforma agrária. Ou seja, a gente volta lá no final da ditadura em termos de organização ou de atuação do Estado em relação à reforma agrária. E aqui também é a redução dos recursos para investimento e para a consolidação dos assentamentos de reforma agrária. A gente vai ver essa redução expressiva ao longo dos anos. Uma outra política que é super importante para a produção de alimentos é a assistência técnica e extensão rural. E a gente vai ver que vinha de uma trajetória de ampliação dos recursos aplicados e desde 2016 é uma redução expressiva nos recursos para assistência técnica e extensão rural. E aí, em 2003, foi criado um programa específico de assistência técnica e extensão rural para os assentamentos de reforma agrária. E a gente vai ver que ele praticamente foi extinto agora em 2020 em termos orçamentais. E tem outras mudanças em termos... Não é só mais assistência técnica e extensão rural para a agricultura familiar, mas é incluir os médios produtores do Brasil. Um outro programa que é fundamental para a gente falar de segurança alimentar é o programa Um Milhão de Cisternas, na região semiárida brasileira. E a gente vai ver o que aconteceu com esse programa. Em 2020 e mesmo 2019, a gente teve a menor execução praticamente desde o início do programa. Só não é menor do que foi em 2003, que foi o primeiro ano de execução do programa. E esse programa é fundamental para as pessoas terem acesso à água para beber e também água para produzir. E uma outra ação que impacta todo mundo, não só os rurais, mas impacta muito nos espaços rurais, é a redução da valorização do salário mínimo no Brasil. E a gente vai ver o aumento real do salário mínimo, a redução que ele teve nos últimos anos, e isso tem um impacto gigantesco na possibilidade de consumo dessas famílias e também da dinâmica dos municípios rurais no Brasil. Então, esse desmantelamento se expressa dessa forma, reduzindo o recurso e tal, mas também se expressa de uma outra forma, que é deslegitimar a agricultura familiar, que é desconstruir discursivamente a agricultura familiar. E o governo tem feito isso de diversas formas. A primeira é o discurso muito frequente da ministra da Agricultura, dizendo, agora somos só uma agricultura no Brasil, não tem mais agricultura familiar e outros agricultores, é uma só. Ou seja, vai desconstruindo todo um esforço que teve de reconhecimento da agricultura familiar no Brasil. E mais que isso, o que o governo tem feito é de dizer, por exemplo, todos os incêndios que a gente teve o ano passado na região amazônica, é de dizer, não, quem faz isso são os indígenas e são os caboclos, porque são eles que fazem isso nas suas práticas agrícolas. Ou seja, invertendo toda a responsabilidade sobre o desmatamento e os incêndios florestais que a gente teve. E também, como já foi, enfim, associar o MST, os quilombolas, enfim, sempre como algo criminoso, negando o racismo no Brasil e negando o direito das comunidades quilombolas. Em termos de nação, a gente poderia dizer, bom, veio a pandemia, veio toda uma crise de comercialização da agricultura familiar e a gente precisava de resposta do Estado. O que o governo fez? Fez pouquíssima coisa em relação a isso. A gente vai ver que um conjunto de medidas foi só de regulação, de monitorar, de recomendar, enfim, e de ações efetivas, o que a gente praticamente teve foi essa recuperação do programa ou a recolocação de 850 milhões de reais no programa de aquisição de alimentos, mas foi basicamente isso. Aí os movimentos sociais e sindicais se articularam e construíram, propuseram um projeto de lei que era para ser a resposta do governo em relação à pandemia que afetava a agricultura familiar. passou na Câmara dos Deputados, passou no Senado, chegou na mesa da presidência e foi vetado. Então, é uma inação extrema em relação à agricultura familiar. E a gente poderia dizer, bom, a partir do segundo semestre do ano passado, teve toda a crise, e estamos vivendo ainda, a crise do preço dos alimentos, e aí novamente seria uma oportunidade para o governo dizer, a gente vai investir muito na produção de alimentos básicos e a gente vai investir na agricultura familiar. Seria a resposta para a crise dos alimentos. E o que o governo fez, basicamente, mexeu com alíquotas de importação, ou seja, em vez de investir na produção interna de alimentos, o que o governo fez foi importar, em grande medida, agravando a situação da agricultura familiar aqui no Brasil. E aí a gente vai ter uma inação que é uma ação ideológica, porque não reconhece a agricultura familiar como importante, porque acha que não é papel do Estado intervir nesse setor e em diversas áreas que a gente pode, enfim, que a gente vivencia. Então, não é porque faltam instrumentos, porque falta recurso, mas é a opção política de não fazer isso. O que fazer, né, diante desse cenário? Aí é fundamental as organizações do espaço rural, mas não só continuarem pautando e pressionando o governo federal. E isso foi tão importante que, por exemplo, conseguiu reverter as propostas que se tinha para a Previdência Rural, de mudanças na Previdência Rural. Também tem sido fundamental para manter minimamente espaços que a gente tem no âmbito do Mercosul, como é a reunião especializada de agricultura familiar, e que articula os agricultores familiares dos países do Mercosul. Então, é super importante fazer isso. Mas, me parece que a gente também poderia fazer algo mais. E esse algo mais, um ponto seria ampliar a pauta, e eu acho que, por isso, um pouco também esse diálogo aqui é hoje. A CONTAG tem o Projeto Alternativo de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário, que é um projeto belíssimo que vem desde o final dos anos 90. E tem várias ações lá que já caminham nesse sentido. Talvez a sugestão é avançar em algo saindo mais do espaço, da propriedade, por exemplo, e avançando do agrícola para o alimentar, dialogando mais com os atores do espaço urbano. É de dizer, somos nós que vamos contribuir para resolver o problema da fome da periferia que está vivenciando esse momento. Nos deem espaço de comercialização na periferia, e somos nós que vamos levar alimentação e alimentação saudável para essa população. Somos nós que vamos garantir a saúde da população urbana que está vivendo com sobrepeso, que está vivendo com obesidade, enfim. Colocar a dimensão alimentar e a agricultura familiar como solução para esses problemas de uma maneira mais explícita. Ou seja, trazer o rural para o centro do debate nacional por meio da alimentação e a contribuição que a agricultura familiar tem nesse sentido. E aí, reivindicar institucionalidades que na avaliação do nosso grupo de pesquisa seriam importantes, seja o Ministério da Alimentação, mas pelo menos disputar o Ministério da Agricultura que é quem é responsável em grande medida pelas políticas agrícolas e deveria ser responsável pelas políticas alimentares no Brasil. E colocar as questões alimentares no centro, reivindicar institucionalidades para alimentação, será que não minimizaria a importância da agricultura familiar? Na nossa avaliação, só fortaleceria a agricultura familiar, porque isso nos permite discutir quem tem acesso à terra no Brasil, quem tem acesso às políticas públicas, e quem tem acesso a isso, o que está produzindo? Para quem? Como? Também permitiria a gente discutir desnutrição e malnutrição que são super importantes no contexto brasileiro. Que alimentos que estão sendo consumidos, produzidos e consumidos? E aí, nos permitiria valorizar justamente essa diversidade produtiva que é a característica da agricultura familiar, que é valorizar os alimentos de cada território, que é a diversidade alimentar. Enfim, também colocaria a agricultura familiar como estratégica para a saúde do país, por todas as questões que a gente estava falando, e a agricultura familiar como fundamental para a manutenção da diversidade alimentar e da preservação do meio ambiente, ou seja, mitigando e se adaptando às mudanças climáticas. Um segundo ponto é construir essa agenda, obviamente em âmbito nacional, mas também em outras instâncias. Ontem eu estava numa discussão que lembrava o quanto que o início de políticas alimentares aqui no Brasil e a resposta a isso, por exemplo, pós-ditadura, veio muito dos governos estaduais criando políticas e dos governos municipais. Aí, depois, nos anos 2000, a gente teve todas essas políticas em âmbito federal e, em grande medida, acho que nos concentramos bastante no governo federal e tem todas essas instâncias dos governos estaduais e governos municipais que são espaços importantes e a gente tem diversas experiências nessas escalas que são super importantes para valorizar a agricultura familiar e a segurança alimentar. Vários governos estaduais e municipais fazendo políticas públicas super importantes e que a gente poderia estar estimulando mais esse diálogo e essa construção a partir dos municípios e dos governos estaduais. E isso permitiria amarrar, fortalecer mais os sindicatos e os seus filiados nos espaços locais. A gente direcionar também e avançar nessas pautas e pressionar no âmbito dos municípios e dos governos estaduais. E o terceiro ponto é ampliar as alianças. A gente já vê no espaço urbano o reconhecimento de diversos grupos sociais em relação à agricultura familiar e a importância de valorizar a agricultura familiar. Cada vez mais a gente tem consumidores que estão preocupados com a saúde, com o meio ambiente, com as mudanças climáticas, com o desmatamento, com a desigualdade social, enfim, e que vão valorizar a agricultura familiar. A gente viu uma explosão dos delíveres da agricultura familiar, a gente tem as comunidades que sustentam a agricultura, as cooperativas de consumidores, a gente está vendo o movimento dos chefes de cozinha se aproximando da agricultura familiar, os armazéns do campo do MST, mas acho que a gente precisa avançar um pouco mais. E é esse diálogo da agricultura familiar com a periferia, avançar no diálogo com esses grupos sociais, o diálogo entre diferentes categorias profissionais e aí eu acho que esse diálogo e ações entre os sindicatos e entre confederações é fundamental. Só para citar um exemplo, o sindicato dos professores aqui da URBS durante a pandemia começou a articular ações de solidariedade comprando cestas da agricultura familiar e valorizando a agricultura familiar em diálogo com a periferia. Então, ações como essa de valorização da agricultura, de valorização do papel da agricultura familiar na alimentação via essas ações intersindicais me parece que são chaves. O diálogo com o setor da restauração e com diferentes áreas do serviço da gestão pública, avançar nesse diálogo com a assistência social no momento de maior vulnerabilidade no Brasil, também com o setor de planejamento urbano de dizer, olha, vamos organizar as áreas verdes das cidades, garantir espaços de comercialização para a agricultura familiar que isso permite acesso à alimentação saudável, enfim. E por que fazer isso? A gente avançou muito no reconhecimento da agricultura familiar no Brasil, mas acho que a gente ainda precisa avançar nesse sentido, fazer a agricultura familiar ser mais reconhecida, mais valorizada pela sociedade urbana e o papel dela na resolução dessa sindemia e da pandemia agora do coronavírus e isso é fundamental para um momento de, não só pela valorização da agricultura familiar e da identidade da agricultura familiar, espaço de comercialização geração de renda, enfim, mas é importante também para contextos de redução e de desmonte das políticas como a gente está vivenciando para a sociedade urbana também sair em defesa da agricultura familiar e de dizer, precisa ter política para esse grupo social, para esses trabalhadores, porque eles nos alimentam e nos alimentam bem. Então, enfim, e para fortalecer as ações conjuntas e das diferentes categorias sindicais. Então, enfim, era isso, desculpa, acho que falei demais. e para fortalecer as ações conjuntas. Obrigado.